Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. 7 de janeiro, a gente está a 12 minutos da publicação do Non-Farm Payrolls nos Estados Unidos, então quero fazer um vídeo de antes e depois, para quem me acompanha poder entender como é que esse dado, dos dados de emprego da economia americana, podem impactar no mercado financeiro, ok? Então a gente vai ver principalmente aqui o euro-dólar, onde eu acho que ele tem mais volatilidade, um ativo de maior volatilidade, acho que tem muita iluminação aqui, deixa eu fechar aqui. Aí acho que vai melhorar um pouquinho. Beleza. Então, vamos conversar um pouquinho disso aqui. Primeira coisa que a gente precisa ver, expectativa do dado, qual que é o valor nominal que vai sair, o dado, valor absoluto, desculpa. Estou aqui no Investing, a gente está a 10 minutos da publicação do dado, então, duas coisas que o mercado olha. Primeiro, Non-Farm Payrolls, relatório de nominas de empregos não agrícolas criados nos Estados Unidos. Esse é o dado mais importante da economia americana. Por quê? Porque o PIB americano, dois terços do PIB é gerado pelo consumo das famílias, ok? Então, se tem emprego, tem consumo. Se tem consumo, tem vendas do varejo. Tem vendas do varejo, tem produção industrial. Se tem produção industrial, tem mais geração de emprego e, consequentemente, aumento do PIB. No último dado, publicado em dezembro, haviam sido criados nos Estados Unidos, criadas 210 mil novas vagas de emprego, ok? Então, de um mês para o outro, foram criados 210 novos mil empregos nos Estados Unidos. A expectativa agora é que o dado saia de 210 mil e vá para 400 mil novos empregos gerados. Então, espera-se que a economia gere, no mês passado, nos Estados Unidos, 400 mil novas vagas de emprego. Então, é um dado muito positivo para a economia americana. E, importante, vocês têm que ver qual foi o dado anterior. Então, o dado anterior, 210, se sai 400, muito positivo. O que a gente precisa ficar de olho aqui? É com relação ao alinhamento de expectativa. Se sai um dado muito próximo da expectativa, 385, 392, 398, 400, 410 mil novos postos de trabalho, toca a expectativa e o mercado fala assim, bom, esta economia está criando emprego suficientes, isso é um dado positivo para os Estados Unidos. Lembra uma coisa aqui que é o mais importante quando você vai analisar dado. dado positivo para uma economia, e aí você tem que entender o que é o dado antes, atrai capital para essa economia e fortalece a moeda deste país por alguns instantes dentro do mercado. Então, se tem um dado positivo para os Estados Unidos na geração de emprego, tem alta do dólar, nesse caso, se você for ver o gráfico euro-dólar, queda do euro frente ao dólar. Então, você vai ver o gráfico euro-dólar caindo se se cumpre essa expectativa de 400 mil. O que pode acontecer aqui? Três coisas. Sai um dado próximo da expectativa, isso fazer com que o dólar se fortaleça, então vocês vão ver dólar subindo contra franco suíço, dólar subindo contra ien na hora da publicação do dado, euro caindo contra dólar, libra caindo contra dólar. Pode ser que o dado frustre a expectativa, que saia lá 280, 250, 220. E aí, a gente não tem mais tanta certeza do movimento do dólar. E pode ser que ele supere a expectativa, aquele 530, 480 mil novos postos de trabalho, e vocês vão ver uma queda mais forte ainda do euro-dólar. Outra coisa que o mercado lê é esta taxa de desemprego aqui. Então, isso aqui é a porcentagem, a população economicamente ativa, a porcentagem da população economicamente ativa que está desempregada. E isso aqui é a tendência que caia de 4,2 para 4,1. Então, já li o dado. O dado, a expectativa é que saia um dado positivo para a economia americana. O que vai acontecer no mercado? Olha aqui, a gente tem o euro-dólar neste canal, que a gente já falou todo esse tempo. Minhas posições já estão pagando um certo profit. Eu vou até deixar isso aqui aberto, porque eu acho, na minha expectativa pessoal, não é nenhuma recomendação, mas a minha expectativa pessoal é que o euro caia no dia de hoje. Mesmo que ele não caia hoje, que ele suba, eu acho que a tendência é de longo prazo de queda. Então, eu estou operando a favor da tendência aqui. Não vou mexer nas minhas posições abertas. Este petróleo aqui eu vou fechar, porque o petróleo já bateu 82, o Brent, na madrugada. Não acho que esse short vai me pagar. Beleza, fechei. Então, estou vendido em euro-dólar. Essas são as minhas posições, e estou vendido num preço bem próximo do preço de mercado agora. Então, não tem lógica de eu abrir novas posições aqui, porque eu posso pegar lucro dessas posições que eu já estou pagando swap. Então, eu vou ver o euro-dólar. Olha como é que ele está bem próximo aqui, está na faixa de 1,300 antes do dado, porque o mercado deixa aí, porque ninguém quer tomar risco. É uma zona de muita, muita, muita posição a ser tomada. 1,300 é suporte e é resistência psicológica. Então, a gente pode ver esse euro aqui batendo 1,1266, que é o próximo suporte, ou bem próximo disso, ou se frustrar o mercado, 1,1330. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que ficar, vou esperar. Como eu já estou posicionado, eu não vou abrir posições. Se eu não tivesse posicionado, eu abriria alguma posição agora, e vou esperar a hora do dado para operar. Tá bom? Então, essa é a minha leitura de mercado. Vamos ver depois. Eu vou gravar um vídeo no momento da publicação do dado para ver o que a gente está olhando e como é que o mercado está se posicionando em função da publicação do dado. Valeu, até daqui a pouquinho, daqui a cinco minutinhos. Obrigado.